Agora, agora sim você vai comprar seu Chevrolet, sabe por quê? Este final de semana, sábado e domingo, tem explosão de venda Chevrolet aqui na CCV. Facilidades para você negociar e o que mais de diferente, Mário Veiga? Nós não vamos perder negócio, eu vou estar aqui com a equipe e faço um convite a você. Sexta, sábado e domingo, quer comprar Chevrolet com a melhor condição da cidade? Venha para cá que eu garanto, eu vou na mesa com você e vou te vender o carro. Então não perca essa grande oportunidade, venha para a explosão de venda da CCV Chevrolet que você vai comprar seu Chevrolet com a melhor condição de Curitiba. E eu garanto, mas atenção, é só nesta sexta, sábado e domingo. E o Mário vai estar aqui te esperando para fechar negócio. Ele já te contou que eles são padrão A, líder de vendas, ou seja, tem margem para negociar o ano todo. Agora, com essa super campanha, vem correndo esse final de semana, não pede que você vai se arrepender. Quais são os endereços, Mário? Trevo do Tarumã, Avenida Batel com Francisco Rocha e Nairaço Net, bem em frente ao quartel. É isso aí, explosão de venda da CCV Chevrolet. Venha!